A Copa do Mundo fez de Porto Alegre um verdadeiro canteiro de obras, onde quem ganha e quem manda é um pequeno grupo de empresários, deixando a conta para o trabalhador pagar. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, somos totalmente contra esta lógica capitalista de administrar cidades. É preciso trazer as decisões para perto da população, para seus locais de trabalho ou moradia. Para mudanças radicais, defendemos o controle popular sobre a elaboração e a execução de obras públicas. O caso da enfermeira e de seu filho brutalmente assassinados chocou o Porto Alegre. Dezenas de mulheres já perderam a vida no Estado só neste ano. Para combater o machismo, precisamos de mais delegacias da mulher e casas-abrigo, que acolham as mulheres vítimas da violência. Essa luta é nossa. Para a vereadora, vote Vera Guaço. 16, 1, 2, 3. As privações da primeira infância se devem à miséria imposta pelos governos Dilma, Tarso e Fortunati. O fim da pobreza e a mudança nas condições de vida das famílias é central para o desenvolvimento saudável das crianças e do seu aprendizado. Pela construção de escolas infantis e moradias dignas para a comunidade. Para a vereadora, vote Júlio Flores, 16, 600. Começa agora o programa de vereadores da coligação Porto Alegre para Todos, PSDB-PRP. Meu nome é Abílio Moreira, para vereador 45450. Defendo mais creches, mais saúde, educação e segurança. Escola com monitoramento para a segurança das nossas crianças e adolescentes. Para prefeito, Vambert, 45. Meu nome é Dionei Severo, 45, 600. Fotógrafo natural de livramento, morador da Lomba do Pinheiro. Ex-líder estudantil e comunitário. Sempre na defesa do estudante e trabalhador. Lutarei pelo passe livre para o estudante carente. Me ajude a limpar os corruptos da política. Meu nome é Antônio Maximiliano, conhecido como Milico. Sou líder do Comitário do Mons Tereza. Meu número 45, 058. Conto com o teu voto. Olá, amigos. Sou motoboy. Meu nome é Marcelo Bobsin, filho de Onoir Bobsin, agora em Cidreira. Quero ser vereador para representar e defender a categoria dos motoboys em Porto Alegre. 45, 06, 055. Conto com o seu voto. Um abraço aos amigos motoboys. Para prefeito, Vambert, 45. Não se engane. Vote em quem tem história. Meu nome é Jari Monteiro. Sou servidor público federal, atuando há quase 20 anos na fiscalização dos gastos públicos. Vou trabalhar para que você tenha acesso a serviços públicos de qualidade. Na urna, vote Jari Monteiro, 45145. Jornalista Hernande Melo, 45745. Defenderei saúde, telecomunicações, educação, transporte, habitação e um orçamento participativo mais justo, que possa atender as comunidades de baixa renda e mais regularização fundiária na cidade. Para prefeito, Vambert, 45. Gaússos e gaússas, estamos no mesmo barco, rumo à vitória no primeiro turno para o prefeito Vambert, número 45. E baiano para vereador, 45777. Sem discriminação de cor, sem nível cultural e sem grau social. Que Deus abençoe a todos. Amém. Olá, cara eleitor. Se eu for eleito, vou lutar por melhorias para a nossa cidade. Venha ao meu gabinete e juntos veremos o que poderá ser feito pela tua comunidade. Paulo Furtado, 45224. Para prefeito, Vambert, 45. Meu nome é Rafael Furtado e como você eu quero viver num lugar melhor, mais seguro, limpo, com trânsito e transporte de qualidade e que cuida dos seus animais através de um hospital público veterinário. Porto Alegre, eu quero mais e a gente pode. Para vereador, vote Rafael Furtado, 45 555. Porto Alegre é 45. Para prefeito, vote Vambert. 45. Assista agora ao programa dos vereadores e vereadoras da coligação PT, PPL e PTC. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadoras. Vote PT, vote 13. Vereadores e vereadoras de verdade para a nossa cidade. Vamos construir uma cidade acessível e inclusiva e que respeite os direitos humanos. Uma cidade com voz e vez. Para fazer a diferença, professora Dius, 13.333. Mais cultura, mais educação e mais saúde para Porto Alegre. Vote 13.456. Benedito Saldanha, conta comigo. Respeito à comunidade, em defesa da religião de matriz africana, da cultura popular e do esporte amador. Cláudio Torales, vereador. 13.700. Anote aí. 13.700. Pense antes de comprar, coma sem veneno, não consuma o planeta, por uma cidade sustentável, tamo junto. Janquiel, 13.120. Com este governo não dá mais para a saúde de Porto Alegre. Quero um novo para a cidade. Vote Adesir, 13.121. Pior que tá, a saúde não vai ficar. Sou o Cristiano, delegado do Assino de Saúde. Vou representar os deficientes que são indiscriminados dentro das empresas. Queremos igualdade, Cristiano, 13.010. Sou gaúcho de Porto Alegre, idealizo para todos uma nova cidade, preservando o meio ambiente. Conto com o teu voto, da Rosa, 13.787. A inovação de Porto Alegre vai melhorar de verdade. No dia sete de outubro, vote dos vereadores e nas vereadoras do PT. Sou Júlio Ingrachate, pela humanização do centro, ampliação do número de creches e melhoria do transporte público. Vote 13.034. Sou agente de saúde e luto por saúde digna. Educação de qualidade e juventude sem drogas. Margarida Vereadora, 13.111. A vitória se constrói dia após dia. Dilma lá, Zizacá para a vereadora. 13.009. Essa luta é nossa. Sou Daniel Bittencourt, defendo a legalização dos jogos, gerando assim empregos e impostos. Conto com a inteligência e o bom senso dos senhores. 13.030. É bingo. Sou Alberto Terres, assistente social, municipário e militante da saúde, habitação e assistência social. Estas são as minhas lutas. Peço teu voto no 13.100. Sou Leila Valenço, bióloga. Luto por melhorias para a saúde e meio ambiente. Vou ampliar os serviços de saúde e criar a linha ônibus hospital. Conto contigo. Leila 13.88. O meio ambiente de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Vote 13. Vote em vereadores e vereadoras de verdade. A diversidade de Porto Alegre deve existir também na Câmara de Vereadores, onde queremos defender os direitos humanos e políticas públicas para os que mais precisam. Pérola 13.613. Sou serralheiro. Conheço as tuas necessidades. Para fazer a diferença, vote no trabalhador. Abel Flores, 13.118. Sou Beto do PT. Quero ser vereadora na luta por políticas públicas de Estado. Não espere que a política mude. Mude você. Beto 13.441. Meu compromisso é com a regularização e moradia nas comunidades carentes. Vote no João Chaveiro. Agora é 13.900. E só coisa boa. Sou Carol Seger, mãe e universitária. Não precisamos de novas leis. Queremos mais fiscalização e atuação para a construção do bem comum. Vote 13.131. Sou Toninho do PT. Meu número é 13.115. Morador da Lomba do Pinheiro. Quero buscar recursos para melhorar a saúde e a educação. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Porto Alegre exige mais equipes de saúde da família. Com médicos, enfermeiros, agentes comunitários, dentistas e psicólogos. Porto Alegre precisa de uma central de especialidades médicas. Consultas com agendamento por telefone ou internet. Prontuário eletrônico. Valorização e capacitação dos trabalhadores em saúde. Vamos construir juntos a cidade do Querendo. Sou Tony Proença, 54054. Sou candidato a vereador do PTC. Para planejar e construir uma Porto Alegre de verdade. Becker 36777. Vote nos vereadores do PMDB. O PMDB Gaúcho sempre se mostrou um partido comprometido com as pessoas. Com a qualidade de vida de cada um. É por isso que eu peço o teu voto para os candidatos a vereadores do PMDB. Sou Pedro Reni, motorista da Sudeste. Quem me conhece, sabe o que eu posso fazer. Vou trabalhar pela comunidade do Pinheiro e do Parthenon. Serei a tua voz na Câmara. Vote em Pedro Reni 15109. Opa! Meu nome é Ramiro Martini e sou empresário do setor de TI. Fomentar o surgimento de novas empresas e atrair oportunidades para a nossa cidade. Mais do conceito de empresa privada na vida pública. Viva mais por Ramiro Martini 15345. A reinvenção da política começa por campanhas sustentadas por doações de pessoas físicas. Assim, cocriamos a democracia, cidades criativas com garantias de direitos e responsabilidade social. Vote Plínio Zalevski 1502. 15525 José Maria Stein. Vou defender a construção de um centro de terapia para moradoras de rua. Quero com isso valorizar o centro histórico de Porto Alegre. Vote 15525 José Maria Stein. Aí minha Porto Alegre, aí minha comunidade, está na hora de a gente pensar para quem nós vamos dar o nosso voto. E acreditar que podemos mudar Porto Alegre. Eu sei que eu vou fazer a diferença. Porque a política, ela precisa de renovação, de novas ideias. Vote Roseli do Renascer 15123. Levo essas palavras de Chico Xavier dentro do coração. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Vote Rubemval 15815. Médico comunitário, criei o Centro Municipal de Planejamento Familiar. Gravidez tem hora. Líder das UPAs, mutilões do SUS, PIN, combate às drogas e dos cachorrógros. Vote Dr. Raul 15555. Quero contribuir com as políticas públicas e o fortalecimento da inclusão total. A educação dialogando com a assistência social. Professora Ruth Damurim, 15005. Tudo por amor a Porto Alegre. Saúde, segurança, educação e habitação. Já melhorou, mas dá para melhorar mais. Como representante da Zona Sul, vou trabalhar para ser a sua voz na Câmara de Vereadores. Vote em Sandra Serafim 15543. Sou Valdir Raul, trabalho há mais de cinquenta anos na área da estética e da beleza. Acredito na educação, cultura e arte. Vou incentivar o desenvolvimento da capacidade humana por meio de políticas públicas. Vote Valdir Raul 15155. Aí pessoal, vamos acordar, hein? Renovação. Sandro Borges para vereador. A atitude correta, a escolha certa. Vote 15488. Vamos juntos. A hora é essa. 15488. Valeu. 15666, Silvia Benedetti, vovó. Usarei minha experiência para valorizar o teu voto. Vota em quem não gosta de Trololó. Beijo no teu coração. 15666, Silvia Benedetti. Eu sou Walter Nagelster. Só uma forma de melhorar a política, o serviço público e desenvolver o país é ter bons políticos. Sou vereador, fui líder do governo na Câmara e secretário da SMIC. Meu trabalho é prova do meu compromisso contigo e da minha determinação. Meu número é 15200. Vote nos vereadores do PMDB. Peço o teu voto nos vereadores da coligação Juntos por Porto Alegre. Vamos construir a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vote nos nossos vereadores. Candidatos a vereador do PCdoB. Esporte é saúde e qualidade de vida. Garantir o acesso, revelar novos talentos é dever do poder público. Para dar impon na velha política, vote João Derli 65100. Elegemos uma presidenta. As mulheres do poder fazem a diferença. Porto Alegre da inovação e da igualdade. Vereadora é Jussara Coni, 65165. Nós somos os gauchinhos de Deus e estou aqui para pedir o teu voto. Gauchinho de Deus, 65051. Fui atleta. Sei que o esporte tira as pessoas do craque. Fabiano, 65777. Cultura e esporte como inclusão. Cidade e nação desenvolvidas. Maricela Maffei, 65680. Faça parte dessa família. Por uma Porto Alegre mais justa. Nery Miller, 65065. Chegou a hora. Pedimos a tua participação e o teu voto. Eu sou o Maroni, 65656. Agora é Tite. Eleja uma nova atitude e novas ideias na Câmara. Sou Tite, 65651. Regularizar e urbanizar as vilas da cidade. Informatizar a saúde e acabar com as filas. Vote Jefferson, 65365. É hora de inovar. Rodrigo Chagas, 65678. Defendo as comunidades das ilhas Glória, Cruzeiro e Restinga. A segurança é problema da prefeitura. Alexandre, 65021. Sou Mila, advogada. Veja as minhas propostas no Facebook. Mila Milani, 65888. Transporte barato, limpo e seguro. Hidrovia do Guaíba. Embarque nessa ideia. Ramiro, 65653. Pediatria, 24 horas. Presidente, dentista nos postos de saúde. Vote Patrícia, 65000. Política se faz com ações e trabalho. Com o gestor público na Zona Sul, eu fiz. Tadeu, Paraguaçu, 65234. Uma cidade para todos. Com educação, saúde e uma vida melhor. Beatriz Brasil, 65252. Pernambuco, 65133. Pela inserção, igualdade e direitos humanos. Amarildo, 6508. Vote Eduardo Silveira Ado, 65650. Candidatos a vereador do PSD. Nós do PSD defendemos a transparência e a inovação na política. Atuando com a mesma garra e lealdade sempre. Por uma cidade melhor, vote nos candidatos a vereador do PSD. Para vereador, vote 55. Minha luta é inclusão, educação e esporte. Fiz o maior golaço com a lei do kit escolar. Promovendo melhoria na vida entre milhares de crianças. Conto contigo, Taciso Frecha Neiva, 55007. O vereador Bernardino, 55555. É muito fácil. Aperte no 5 até aparecer a minha foto e confirme. O meu trabalho vocês conhecem. Vote sim, 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 sim. Educar pessoas, realizar projetos, transformar cidadãos. Porto Alegre pode ser mais justa, mais humana e mais preservada. Letícia Giardin, 55660. Meus eleitores, vocês querem mudança ou ficar na mesma? Renova seu voto, Magadã 55523. Na defesa das mulheres e contra a homofobia, Ana Castelã, 55155. Candidatos a vereador do PSC. O seu futuro é decidido por você e por quem você escolheu acreditar. Com as nossas escolhas podemos ter um futuro de inovação e igualdade. Vamos renovar. Vote nos vereadores do PSC. Este é o cartão da saúde pública. A saúde da família sem filas e sem demoras. Com ele você escolhe o médico e exames onde quiser. O seu imposto retornando em qualidade no atendimento. Jairis Marcial, 20.001. Coligação Renova Porto Alegre. Vereadores VSL e PSDC. Oltanir Quintana, 17777. Sou taxista e vou lutar por pontos livres de taxas em locais de grandes eventos. Também vou defender aqueles que já trabalham como taxista na liberação do termo de permissão. Vote Oltanir Quintana, 17777. G. Anderson Girardi, 17917. Sou especialista na área empresarial. Tenho como principal meta diminuir os impostos e estimular a educação no empreendedorismo. Vote G. Anderson Girardi, 17917. Cláudio Derli, 17317. Leny Tomaz, 27217. Não esquece, dia 7, vote 17. Te peço licença para pedir o teu apoio aos candidatos a vereadores e vereadoras do meu partido, o PSB. Vote nos candidatos do PSB. Solidariedade acima de tudo. Pela construção de mais creches públicas, por um ensino público de qualidade e pelo incentivo ao esporte. Paulinho da Farmácia, 40959. Jair Silva, 40100. Jorge Correia, 40114. Luto pela regularização fundiária e vilas ocupadas. Passe escolar, domingos e feriados. Vote certinho, vote moranguinho. 40240. Ferronato, 4540. Leonardo Mesquita, 40080. Felipe Fagundes, 4010. Nós podemos sim mudar e melhorar a cidade. Cultura, Educação e Saúde. Sorria, 4007. Neizinho do IAPI, o berço da cultura. Lourdes da La Corte, 40140. Vote Manuoxi, 40456. Música nas escolas, crianças na sala de aula. Norninha do Val, 40029. A nota que faltava na câmera. Manelzinho Carteiro, 4886. Marcelo Quiodo, 40 mil. Oportunidade de realizar uma política transparente com foco na inclusão social. A mudança está em você. Olga, 40700. Lourdes da Lomba, 40040. Marcão Vigilante, 40123. Defender projetos de combate à violência é toda forma de exclusão. Atitude sem preconceito, Patrícia Rodrigues, 4722. Magda Santos, 40667. Marta de Souza, 40777. Vote nos candidatos do PHS. Elo, elo, elo. Vote no Tonelo. Pela Igualdade Social, vote. 31167. Elo, elo, elo. Vote no Tonelo. Professor Vargas, 31056. Roberto Teva, 31111. Tiago Costa, 31013. Assista agora o programa dos vereadores e vereadoras da coligação PR-PV-PRTB. Para Porto Alegre voltar a ser a capital número um em qualidade de vida no Brasil, vote em nossos vereadores e vereadora. Para melhorar de verdade, vote nos nossos vereadores e vereadora. Vote Mauro Mu, 22123. Sou o guardião dos seus direitos na Câmara de Vereadores. Mauro Mu, 22123. Querido Porto Alegrense, renovar é preciso. Sou Lisiane Bernardes, advogada, e conto com o teu voto para trabalhar por uma cidade melhor. Vote 22333. Fui doméstica, hoje sou funcionária de escola e estudante de sociologia. Pela saúde e a educação infantil, não vote em branco. Vote pretinha, 22223. Trabalho na saúde desde 2004. Já conquistei muito e lutarei ainda mais por melhorias para os usuários do SUS. Vote Vera da Saúde, 22300. Não vote sem pensar, senão os mesmos vão continuar. Proteste votando certo. Chega de corrupção. Vote Nazarão. Vote Mazola, 22171. Policial há 25 anos, quero mostrar a força da mulher no legislativo com projetos objetivos para garantir a segurança do cidadão. Janimelo, 22722. Sou Luiz Negrinho. Como vereador de Porto Alegre, sempre lutei pelo desenvolvimento e justiça social. Vote pela ética na política. Vote Luiz Negrinho, 22022. Preciso contar com o apoio de você para colocarmos as necessidades da nossa Porto Alegre e da minha restinga em pauta e sermos uma capital ainda melhor. Alex Pulga, 22222. A saúde de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Segurança e saúde para todos os porto-alegrenses. Escolha. A vida é feita de escolhas. Eduardo Lima, 43100. Conto com você. Este é o século da saúde e do meio ambiente. A Dilma já entendeu. Política não é grenal. Não preserve ideias atrasadas. Meu voto, teu voto, não é dele nem dela. Denis Rafael, 43500. Vote verde. Antônio Carlos, 43222. Por amor a Porto Alegre, faça seu voto de protesto social. A segurança de Porto Alegre vai melhorar de verdade. Lutarei pela igualdade de todos. Josiane, 28335. Venha comigo, faça a diferença. Projeto Cidadão, Trânsito Seguro. Acredite, a mudança começa pela sua decisão. Para vereador, Júlio Volino, 28028. Começa agora o programa da coligação Frente Política Cidadã. A Frente Política Cidadã é a união de três partidos. PPS, UDEM e UPMN. Com o objetivo de ajudar a construir uma Porto Alegre melhor. Somos uma seleção de candidatos representando todos os setores da sociedade. Tenho certeza de que você vai encontrar no nosso programa o nome certo para o seu voto. Porto Alegre quer saber. Eu não tenho quem votar para vereador. Gostaria de ouvir algumas propostas. Sou morador da zona sul de Porto Alegre há 37 anos. Reconheço profundamente as necessidades da região. Como vereador, pretendo identificar e priorizar as demandas para a melhoria da qualidade de vida de todos os porto-alegreses. No meu mandato, manterei um canal direto de comunicação com as nossas regiões. Defendendo suas principais demandas, seja através de projetos de lei ou como seu porta-voz junto à Prefeitura de Porto Alegre. Vote certeiro, Gilson Padeiro, 23723. Conheça mais candidatos. Sou o vereador Paulinho Rubemberta, líder comunitário, trabalhando pela cidade. Só quem conhece as dificuldades pode fazer mais. Vote Paulinho Rubemberta, 23444. A gripe A causa sofrimento e mortes. Essa doença pode ser evitada se todos forem vacinados. A saúde deve vir em primeiro lugar. Por isso, peço o teu voto. Meu número é 23 mil. Como vereadora, quero lutar por melhorias na nossa saúde. Mais saúde e mais dignidade. Conto com o teu voto de confiança. Nilza Siqueira, 23 047. O poder, o funcionalismo e a comunidade na Câmara. Saúde, moradia, resgate, a dignidade e a renda. Vote no Chiru, Alberdã, 23 910. Vote nos vereadores do PTB. Sou o bombeiro Lauro Santos, 14 193. Competência e seriedade a serviço da comunidade. 14 193, o número do bombeiro. Atenção motociclista. Sou o Galdério. Quanto com o teu voto. Para colocar em prática o paramédico motociclista. E criar a motovia nas principais avenidas. Vote Galdério 14 017. O povo trabalhador merece muito mais atenção do governo. Sou Marques Paulista, 14 400. O meu compromisso é com a comunidade. Sou Mary Mendes, candidata vereadora. Há muito tempo luto pelas causas sociais. Saúde e segurança. Sim, nós podemos. Mary Mendes, 1410. Quero ser o teu representante na Câmara de Vereadores. Juntos, implantaremos a educação em tempo integral em toda a rede municipal. Sou o Paulinho da Escola Aberta, 14 191. Sou o Paulo Jorge, 14 022. Na Grande Cruzeiro, eu represento a criança, o jovem e a adolescente. Vote 14 022. Salve Jorge. Sou policial civil, formado em direito e treinado em táticas especiais de combate à criminalidade. Vou trabalhar pela sua segurança e da sua família. Como líder comunitário, sempre lutei pelos interesses da minha comunidade. Como vereador, lutarei e farei muito mais por Porto Alegre. Vote Beto do Colosso da Lagoa, 14 160. Vote nos vereadores do PTB. Coligação Avança Porto Alegre. Para vereador, vote 12. Vote PDT. Para uma Porto Alegre cada vez mais da gente, com educação de qualidade, respeito entre as pessoas e competência na política. Mauro Zacher, 12 180. Amigo eleitor, tu quer menos filas nas emergências dos hospitais? Agilidade nas consultas médicas? Justiça nas multas da IPTC? Vamos lutar por isto? Comunidades de Porto Alegre e da Restinga. Quero defendê-los com garra e competência. Lotação no bairro Restinga e Belenovu já. Presidente Ribeiro, 12 001. Para fazer uma Porto Alegre melhor, basta querer. E eu quero com vocês. Vote 12 002. Porto Alegre melhorou e vai melhorar muito mais. Por isso, não te engana. Vote no Banana. Por amor a Porto Alegre, luto pela inclusão das pessoas com deficiência, pelo fortalecimento do orçamento participativo e pelas comunidades de baixa renda. Luciano Marcantoni, 12 112. Vamos fazer mais pela saúde de Porto Alegre. Melhorar o atendimento médico-hospitalar e dar maior assistência a idosos. Vote saúde 12 222. Juntos somos fortes. Porto Alegre cada vez melhor. Porto Alegre no rumo certo. Vereadores do PT. Sou vereador Nédelo e nesse mandato encaminhei 1720 demandas populares e fiz 135 projetos de lei. Sou conhecido como o vereador que mais trabalha o dia a dia da cidade. João Carlos Nédelo, 11 633. Sou Vilela, fui prefeito de Porto Alegre e minhas obras são conhecidas. Parque Marinha, corredores de ônibus, os lotações, o Centro Municipal de Cultura e o Brick da Redenção. Como vereador, quero trabalhar por novas obras na cidade. Vote 11 1111. A dor não tem hora para chegar. O certo é que chegará. Chegando, é vital buscar assistência médica. Linha Saúde 24 horas é a condução. Linha Saúde, o ônibus da sua saúde. Vote Paulo Poulos, 11 225. Sou professora municipal da Restinga e um dos meus projetos é o aumento de vaga nas creches municipais com cotas para municipários, dando tranquilidade às mães trabalhadoras. Vamos todos juntos por amor a Porto Alegre. Em 2012, vote 11 012, professora Jerusa. E aí, tranquilo? Eu sou o professor Marcelo, formado em Administração, com mestrado em Política Internacional. No dia 7 de outubro, vote pela Segurança, Cultura e Educação. Na Parada pela Renovação, vote Marcelo Rémião Franciose, 11 125. Olá, eu sou o Vitinho, trago comigo a Renovação da Juventude e vou trabalhar para que todas as comunidades tenham acesso a uma vida mais digna. Teatro nas escolas e uma cidade de baixa livre. Conto com o teu voto. A mudança está em nossas mãos. Se liga, dá para mudar. Vitinho, 11 789. Vereadores do PRB. Eu sou o Arnaldo Beck, defendo a saúde, lutando pela prevenção da hepatite em nossa cidade. Vote Arnaldo Beck, 10 mil e 100. Valdir Canal, 10 300. José Freitas, 10 700. Séfora Mota, 10 mil e 1. Sanderlei Almeida, 10 127. Eu denunciei na Câmara que o Hospital Conceição contratou uma empresa de limpeza que os funcionários dizem que é muito ruim. E sujeira gera infecção hospitalar. Agora a mesma empresa foi contratada pelo Femina e Cristo Redentor, com um custo de 18 milhões de reais por ano. A população não pode aguentar tudo isso. Pedro Ruas é o voto da esquerda, número 50 mil. Luto pelas comunidades carentes e pelos rodoviários. Ivonei, 53, 3, 3. 555. É no Gose que eu vou votar, tá, tá. Na luta dos trabalhadores e da juventude, Tarte 569. Um convite ousadia. Uma cidade sem cultura, uma cidade sem vida. Chega de ataques da prefeitura. Por cultura e arte, por toda a cidade, vota Fernanda, de 50 a 500. Eu sou Marcelo Iuca. E aí, em Porto Alegre, para vereadora, eu voto Fernanda Melchiona, número 50 a 500. Vote 50. Esse voto eles não podem caçar. O Senagemmo é 50.